Você quer ver um outro aspecto da explosão exponencial do Estado? Essa semana teve uma polêmica comigo, que inclusive envolveu gente que tem milhão de seguidores, com o meu nome Gorgonoide, com o meu nome do outro lado da geopolítica, Drauzio, sei lá o quê. Teve uma polêmica comigo essa semana. O Nando Moura teve um episódio que ele fez dizendo que eu era defensor de isofilia, né? Depois ele tirou, disse que nunca aconteceu, que é mentira, né? Embora os prins sejam eternos, né? Eu não vou processar ele, não vou processar ele. Eu só vou processar ele se ele procurar a delegacia fazer denunciação caluniosa. Eu respeito o direito dessas pessoas, inclusive de mentir sobre mim. De me caluniar. Eu não processo essas pessoas. Agora, se ele for procurar o MPF, a delegacia, a conversa muda, né? Porque o cara tá acionando, tá me ameaçando, não tá apenas falando, né? Fizeram uns cortes de 30 segundos de um episódio de anos atrás que eu explicava que não existe crime sem vítima no PNA. O que eu tô falando ali é simplesmente o que Jesus falou. Ele disse a adúltera, ela não é a adúltera? Ou ele falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Ele falou, ela não é a adúltera? Ela é pecadora ou não é? Hein? Sim, ele não aliviou pra isso. Ela disse, ela é imunda. E vocês todos não são melhores do que ela. Não é isso que ele tá falando? O que eu estou dizendo, que as pessoas não podem ser punidas pelo seu pensamento, é o que está no êxodo 22. Eu não tenho legislação, eu não sou a régua do mundo. Nem todos os pecados podem ser crimes. Se todos os pecados pudessem ser crimes, qualquer governo pode prender qualquer um, porque todos nós somos pecadores. Eu estou dizendo o que Jesus disse. Se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Você é puro sem pecado? Você é puro sem pecado? Você nunca desejou matar ninguém? Quando vem um vagabundo e ele rouba, ele desrespeita e ameaça a sua família, você não tem instinto assassino? Se você disser que não, rapaz, tem uma coisa muito errada com você, não é isso ou não? E se pensar já pecou, então já tá pecado. Quem é que não deseja a mulher? O desejo da mulher do próximo, tá expressamente dito que é pecado. Quem nunca desejou a mulher do próximo com essas mulheres desse jeito na rua aí? Hein? Se você nunca desejou, rapaz, tá na hora de você fazer um exame pra ver como é que tá a sua vitamina D a testo, não é isso ou não? Hein? É mentira o que eu tô dizendo ou não? Hein? É verdade. Só se você viver no Afeganistão... Rapaz, esse negócio de contato com mulher efeminar não apenas é confirmado na bodas de canai, como os estudantes lá, o pessoal do Afeganistão, né? O pessoal que tá governando no Afeganistão agora, como é o nome? Talibã. Talibã. Talibã significa estudante, né? Essa mentalidade educacionista contaminou até mesmo o mundo islâmico, né? Os talibãs foram os maiores soldados da história da humanidade porque eram pessoas que não tinham contato nem com mãe nem com irmã. A maioria deles ficaram em madraças, instituições religiosas e nunca viram mulher até 18 anos. Uma mulher pra eles é como um cavalo, uma coisa pra montar, não é isso? Eu não tô dizendo que isso é o ideal, mas é uma prova fática de que reduzindo o contato com mulher reduz a sensibilidade do cara, não é isso? Você é uma média de quem você anda. Se você nunca andou com uma mulher, seu componente feminino vai ser bem baixo, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo? É verdade. Seu padrão de normalidade é os outros animais. Inclusive os animais têm imprinte do comportamento dos outros. Você vai achar normal que ele tá convivendo, não é isso? Não está no imaginário o que nunca esteve no olho ou no ouvido, né? Sim. Aí eu tô dizendo uma coisa dessa, eu tô dizendo a mensagem de Jesus de que eu não tenho legitimidade de matar um cara porque fantasiou um ato pedófilo, porque fez um desenho de alguém que não é... Não existir vítima objetiva. Se não existir vítima, se o crime fossem vítima, nós, a humanidade, as pessoas, não temos legitimidade ativa de fazer uma punição. Esse cara vai pro lago de fogo? Se ele não se arrepender, vai. Quem vai julgar é Deus, não sou eu. Eu só tenho autoridade de matar, segundo o êxodo 22, na hora que ele me atacar em flagrante, não é isso? Além disso, eu tenho que procurar um juiz, um árbitro independente, não é isso? Não é isso que tem lá na Bíblia? Quando você falou nesse... Inclusive, Jesus diz, né? Se alguém for injusto com você, procure ele. Se ele não aceitar, o que você faz? Procure testemunhas. Se você tiver testemunhas e mesmo assim ele não aceitar, procure a igreja, a sua autoridade moral, pra que todos saibam quem é ele, não é isso? Sim. Esse país é nosso ou é deles? Tá dominado, não? Eu vou impor uma mensagem? Eu vou impor a minha presença contra a vontade do dono da casa? É por isso que mês que vem, a última semana do mês que vem, eu vou fazer minhas últimas 4 ou 5 aparições, depois a última no Fala Glauber, junho ou julho, o dia que ele determinar, e eu só vou aparecer novamente em Big Tech, eu só vou fazer aparição pública, que não seja em ambiente privado, sem gravar, quando eu tiver uma residência em outro país. Se eu não tiver, eu nunca mais vou aparecer publicamente, não é isso? Pra onde você vai? Não sei. Eu não sei. Eles podem, inclusive, me segurar aqui. Eu tô há 12 anos sem promoção, o cara abrindo um monte de processo que me impede de sair do país. Eu não sei, eu não sei. Eu posso sair daqui amanhã, tem um oficial de justiça, o PM, pode estar me esperando ali para a execução de mandado aqui na porta, não é isso? Meu advogado não tá ali esperando pra isso? Não sei. Não sei. E pra mim não faz diferença nenhuma. Não tem problema nenhum. Pode me matar. Não tenho nada a perder, não é isso? Então, quando você fala dessa segurança do Bitcoin, eu tenho uma dúvida bem simples, que eu acho que as pessoas têm também. Dizem que a internet vai ser muito censurada e pode até parar de funcionar a internet. Vai, com certeza. E aí, como é que eu manipulo o Bitcoin sem a internet? A internet mais monitorada do mundo é a da China, não é isso? Todos os grandes dirigentes chineses têm perfil nas redes sociais que são proibidas na China? Acho que não, né? Tem. Tem? Não conheço lá. Todos os diplomatas, os governantes, os órgãos de governo têm perfil no Instagram, no X, que é proibido lá, não é isso? Os próprios políticos brasileiros que estavam lá essa semana estavam postando no Twitter, estavam postando... Pois é. Estão usando o VPN, né? Pois é. Pois é. Eles querem... Os políticos... O Lewandowski, inclusive, pediu o porte pessoal de arma, não foi? Não divulgaram isso? Ele quer desarmar você ou é ele? Eles gostam de armas ou não gostam? Dei eles... Não pra você. Eles querem proibir o ouro pra você. Foi proibido ter ouro nos anos de 33 a 71. Eles vão proibir o Bitcoin pra você. Putin quer ter Bitcoin? Xi quer ter Bitcoin? Quer que Bitcoin exista ou não? Zelensky quer que exista Bitcoin? Os políticos do Brasil... Daqui a menos de 10 anos não vai ter mais dinheiro físico. Vai acabar o jogo do bicho? Você receberia no Drex, no Pix, um prêmio de 10 milhões de reais? Vai ter controle total. Você vai preso. Você compraria uma escama de cocaína no Pix? Ninguém vai comprar nunca. Vai ser preso. Como é que vai ser? Vai ter controle total. E caixa dois? Compra de voto vai ser no Pix? O político quer que ele deixe de existir caixa dois e compra de voto? Aí ele vai deixar de ser político, né? Isso vai ganhar outra pessoa que não é ele, né? É, como diz aquela música lá, né? Homem, homem, mulher, mulher. Política, política, né? E depois o pessoal fica escaldando a homenagem que eu fiz a Falcão lá no episódio de Fala Glauva, não é isso? Do término de São João. Por exemplo, a China tem uma tradição de expurgos. No último congresso, o Xi ordenou a prisão do cara que botou ele naquela posição, não é isso? Pra deixar claro quem era ele ali, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo ou não? Na frente de todo mundo. O gordinho lá, pra provar que o gordinho era o cabeça e não o meganha do tio, que criou ele, ele passou mais tempo com o tio que com o pai, botou na televisão pra 120 cachorros comerem o cara ao vivo, não é isso? O que é pior do que 120 cachorros comerem você? Eu acho que cinco. Quanto menos cachorro é pior, não é isso ou não? Muito cachorro pelo menos acaba rápido, não é isso? Aconteceu isso que eu tô dizendo ou não? Hein? Pois é. É esse tipo de ambiente que a gente tá indo, só que essa é outra etapa. É a contra-revolução, quando ele elimina a pôr interna pra mostrar que ele, não é isso? É a picaretada no trótico. Beleza. Xi sabe que no dia que ele cair, vai acontecer a família dele, o que aconteceu na camarilha dos quatro. Todos os parentes próximos de Mao Tse-Tung foram mortos em menos de 15 dias, não é isso? Ele quer que os filhos dele moram no exterior e tenham dinheiro no exterior? Se ele destruir o cara que botou ele ali, na hora que ele sair, vai acontecer o que com ele, com a família dele? Essa é a tradição milenar da China, não é isso? É, vai pro inferno. Xi quer que... O Putin quer que os filhos dele tenham Bitcoin em algum lugar? Os dólares de Putin, ele pode movimentar nos Estados Unidos? Não. Todos esses ditadores, essa galera quer que exista Bitcoin, os políticos quer que exista Bitcoin ou não? Eles têm motivação pra destruir o Bitcoin? As leis seguem a vontade dos políticos ou dos Estados? Se as leis seguissem os interesses dos países, não dos políticos, o Brasil autorizaria qualquer um comprar passaporte hoje e ter várias cidadanias? Não. E por que eles autorizaram isso? Porque eles querem pra eles, não é isso? Tá na entrelinha aí essa informação. Agora, respondendo a sua pergunta, a sua segunda pergunta, entra lá no meu arroba R38TAO, tem três links lá, tem vários links pra você abrir conta na BIPA, abrir conta na Bybit, abrir conta na Fox, tem diversos links lá que você já vai direto no desconto, tem as condições e tal direitinho. Agora, se você quiser aprender tudo mesmo, tem no treinamento. Agora, quando a gente fala de Bitcoin, nós lembramos de outras moedas digitais, Ethereum e tal, isso pra você não tem valor nenhum. Teria também alguma liberdade? Tem algum valor como experimentos, mas não são reserva de valor. O Ethereum, por exemplo, ele começou com dinheiro e como iniciativa do Legacy, do sistema convencional. Os donos da infraestrutura do Ethereum, é o JP Morgan e tal, o pessoal que é do sistema convencional, inclusive tem gravação dos fundadores dizendo que desde o início era golpe, que o objetivo deles, inclusive desde o início, isso era fazer o POS, que é o sistema convencional, que é quem tem o dinheiro, receber o dinheiro. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Isso já é demonstrado há mais de 120 anos. Beleza? Se eu botar um outro homem pra cuidar de sua mulher e sua filha, ele vai cuidar como se fosse dele, que não é, né? Não, não. Toda vez que você administra o dinheiro dos outros, existe... Não tem o mesmo cuidado. Nossos avós sabiam que o olho do... Como é? O olho do dono? Que engorda o gado, né? Pois é, isso é verdade. É por isso que as democracias são sistematicamente inferiores e mais corruptas do que as monarquias. Porque o monarca, ele considera o país em parte como uma coisa dele, né? E a república, ele sabe que não é dele e que ele não vai estar ali, então tem que roubar e roubar rápido, não é isso? Não faz sentido, né? Pois é. Pois é, é isso. E como é que você desassocia isso? Dando poder a pessoas sobre coisas que não são deles, né? A gente só reduz. Só reduz a corrupção, reduzindo o governo. Esse é o grande problema do século XX. Quem tiver alguma dúvida disso, leia o livro do professor Olavo, como é que chama? O Jardim das Afilições. A gente só reduz a corrupção, reduzindo o estado. A guerra hoje, a guerra hoje espiritual é dentro da gente. Agora existe também uma guerra externa. Para o cara atingir, tem a pirâmide de Maslow, né? Se você tiver cinco dias sem comer e um dia sem beber, você não vai querer comer, você vai querer beber. É muito difícil, o cara está bem espiritualmente, se ele pelo menos por um momento não estiver bem, fisicamente, psicologicamente, você com muita dor, dificilmente você vai ter paz espiritual, né? Você está aqui dando uma camada, você está dando o caminho de uma camada da salvação, que é o crata e saúde. Eu dou uma outra camada de salvação, que é o cara ter independência financeira. Agora existe a camada final, que é espiritual, né? Entendi. Que depende de uma estabilidade dessas outras. Mente sana e corpo sana, né? Exatamente. E a mente sana é um pouco de tudo, né? Emoção, a parte espiritual. E o governo precisa que você tenha saúde ou que você não tenha saúde. O governo quer que os filhos dos eleitores sejam ricos, independentes, inteligentes ou pobres, dependentes e burros. A escola pública serve. A escola pública prussiana foi criada para fazer pessoas obedecerem a comando de avançar sob fogo, não é isso? A escola pública, a escola pública, o controle da educação, ele existe e foi criado para que as pessoas sejam submissas ao governo ou sejam independentes. Submissas. E pobres ou ricos. Pois é. Bill Gates. Bill Gates fez faculdade ou largou? Zuckerberg fez faculdade ou largou? Essa galera toda aí, meu irmão? E Tesla... Tesla, como é o nome do cara que disputava com o Tesla lá, que fez a General Electric, como é o nome? Edson. Edson disse que largou a escola no primeiro mês, né? Diz que a mãe era melhor do que ele, né? Que foi o maior inventor da história da humanidade, o maior empresário da história dos Estados Unidos, né? Todos esses caras só entraram... Voltaram à faculdade e depois para dar... Não, Thomas Edson nunca voltou, saiu no primeiro mês. Não, para dar palestra. Na alfabetização, isso é desgraça, não é isso? Desgraça pode, bíblico, não é isso? Pode. Eu não estou obedecendo a regra aqui. Não, prostituta e desgraça são bíblicos, não é isso ou não? Ô, Renato, você está planejando o seu futuro? Você está... Vou planejar para daqui um ano, para daqui cinco anos? O que você me fala aí desse momento aí de escatologia? Rapaz, quando eu faço a oração, quando eu faço a oração, eu digo, afasta de mim esse cálice, não é isso? Mas se for possível, eu dou a sua vontade, né? Meu plano não é ser preso hoje, não é ser morto semana que vem, não é ser torturado até a morte, até o fim do ano, né? Mas se for essa vontade de Deus, que seja feita a vossa vontade, né? Nós temos desejos e planos, mas o nosso plano maior tem que ser servir, não é isso? Eu acabei de dizer qual é o meu plano aqui. Meu plano é voltar em São Paulo daqui a um mês, e como é o nome? Glauber. Depois, junho, julho, aqui no Glauber. Pagar almoço mais uma vez, se vocês quiserem, no mês que vem, última semana do mês que vem. Depois fazer o episódio de Glauber e desaparecer, e tirar algum tipo de licença, não remunada de saúde na polícia, e me picar, e sumir por muitos anos até eu ter uma residência em outro país. Agora, se isso vai se cumprir ou não, Deus é quem sabe, não é isso? Sim.